O-lò-lò-lò-lò-lò-lò-lòlò-lòlò-lò-lò-lò-lòlò-lòlòlòlòlò-lòlò-lòlòlò entwicutla1 LDLLLLLLLLÂCIL Eu tô passando no meio do baile, em cima da Fanzaca Eu tô cortando no meio do baile, em cima da Fanzaca Ela veio se jogando e quis montar na minha moto Ela veio se jogando e quis montar na minha moto Foi bololo, roça roça bololo, roça roça Tomek Depois do baile, eu vou tacar nessa gostosa Eu vou lolo, roça roça bololo, roça roça Tomek Depois do baile, eu vou tacar nessa gostosa Eu vou lolo, roça roça bololo, roça roça Tomek Depois do baile, eu vou tacar nessa gostosa Eu vou lolo, roça roça bololo Nossa roça Tomek depois do baile, eu vou tacar nessa gostosa Eu vou lolô, essa roça bololô Nossa roça Tomek depois do baile, eu vou tacar nessa gostosa De ser fôlei de novo, de ser fôlei de novo Aí cê gosta, né? Eu tô passando no meio do baile, em cima da fanzaca Eu tô cortando no meio do baile, em cima da fanzaca Ela veio se jogando e quis montar na minha moto Foi bololo, roça roça bololo, roça roça Tomek depois do baile Eu vou tacar nessa gostosa Eu vou lolô, essa roça bololo, roça roça Tomek depois do baile Eu vou tacar nessa gostosa Eu vou lolô, essa roça bololo, roça roça Tomek depois do baile Eu vou tacar nessa gostosa Eu vou lolô, essa roça bololo, roça roça Tomek depois do baile Eu vou tacar nessa gostosa Eu vou lolô, essa roça bololo, roça roça Tomek depois do baile Eu vou tacar nessa gostosa Obrigado.